Somos pelo menos 7 bilhões de pessoas nesse planeta. 7 bilhões de possibilidades. Ou de impossibilidades. Porque muitas vezes somos 7 bilhões de... Não, agora não. De... Ih, ninguém vai levar a sério. 7 bilhões de... Mudar pra quê? Mas o mundo só avança quando surge um... E por que não? E se você fosse um... Por que não? Ou um... Vou levar esse projeto adiante. Porque expor suas ideias e conectá-las com as parcerias certas, no momento certo, é o primeiro passo pra construção de um futuro com possibilidades infinitas. Comece hoje. Comece aqui. Unicinos. Somos infinitas possibilidades.